Para construir este gerador, comecei por fazer um pequeno molde quadrável que enchi com argamassa de cimento branco e areia. Depois, cravei na massa dois pedaços de tubo inox que enchi também com argamassa e no cimo dos tubos cravei duas abraçadeiras metálicas que irão servir de chumaceiras para segurar os rolamentos do veio do gerador. Se inscreva no canal. De seguida, chum bem também na massa quatro peças de alumínio, duas de cada lado do veio. A distância entre essas peças foi antecipadamente regulada para que as bobinas entrem à ajuste no espaço entre cada duas peças e depois sejam apertadas com parafusos fazendo pressão sobre as bobinas. A seguir, cravei também na argamassa quatro barrinhas de ferro roscado de 6mm que irão servir para segurar a cobertura do gerador. Essa cobertura é inédita neste tipo de engenhocas e poderão verificar isso na parte final do vídeo. Agora estão a ver o veio do gerador que foi feito a partir do veio de uma rebarbadora de sucata. Coloquei nesse veio ímãs de neodímio de 20x10x2mm. Juntei os ímãs em grupos de 6 para ficarem mais fortes. O ideal seria colocar ímãs já com uma espessura de cerca de 10mm, mas essas medidas são difíceis de encontrar ou são muito caras. Para colar os ímãs, utilizei um silicone do tipo cola e veda. Esse é o tipo de cola em que tenho mais confiança para maior durabilidade. Atenção que não colei ímã por ímã, apenas coloquei cola no veio e em cima dessa cola o grupo de 6 ímãs. Depois preenchi o espaço entre os grupos de ímãs com cola, de modo a que fiquei com a certeza absoluta de que nunca se irão soltar. As bobinas que vou utilizar são bobinas de motores de esgoto de máquina de lavar louça e agora vou cortar o ferro silícico do núcleo das bobinas, aquele pedaço de ferro que forma uma concavidade onde rodavam os ímãs originais destas bobinas. Por outros trabalhos que já fiz, aprendi que assim resulta melhor neste tipo de adaptações. Resolvi pintar a base do gerador que, embora não fosse um trabalho absolutamente necessário, sempre fica melhor e restos de tinta é o que não falta no meu armazém de sucatas. E já passei à fase da colocação do veio do gerador nas chumaceiras e também das bobinas, que terão de ficar com o ferro silícico o mais possível encostado aos ímãs, mas sem que toque neles, como é evidente. E aí E aí E aí E aí Coloquei duas pontes rectificadoras para transformar a corrente alternava em corrente contínua. As bobinas deste gerador vão poder fornecer energia em conjunto ou em separado. Os testes que vou fazer mais à frente ajudar-me a decidir sobre o que será melhor. E aí 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 Estou a fazer os primeiros testes e apenas com um conjunto de bobinas e com uma rotação muito baixa é possível em vazio chegar aos 40V. Já com as bobinas ligadas entre si e com um pouco mais de rotação o multímetro chegou a marcar 150V. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu quero testar este gerador a produzir luz E agora estou a preparar dois faróis de 24 LEDs cada um Para ver o que é que isto dá Para fazer a ligação dos faróis de LEDs Retirei as pilhas São três pilhas de 1,5V que cada um tem Portanto os dois em conjunto requerem uma potência de 9V Para acender na sua força máxima Liguei os fios nos positivos e negativos da caixa de pilhas E coloquei lá dois pedaços de madeira do tamanho das pilhas Que irão fazer pressão nos fios Impedindo-os de se soltarem E depois colei tudo com cola quente E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.